Presidente da Quarta Expo Prata, Tiago. Tiago, lançada a feira a partir de agora, portas abertas, na verdade, desde hoje, praticamente todo dia. E a chuva, apesar de hoje atrapalhar um pouquinho, não vai atrapalhar nos próximos dias, não é verdade? Boa noite. Boa noite. Não, com certeza. A chuva hoje veio aí, ela deu alguns percalços, mas nada que a gente não conseguiu ajustar aí. E a partir de amanhã, provavelmente, não chove mais. E aí a feira, com certeza, vai ser um sucesso. Até domingo, são mais quatro dias que o pessoal pode vir aproveitar. Presidente, Quarta Expo Prata promete, tem a Agrofeira também, mas promete junto muita tecnologia. O que o pessoal que está nos assistindo agora vai poder aproveitar aqui na feira? Esse é um diferencial dessa Expo Prata. A gente tentou trazer muita tecnologia e inovação. A gente tem a parte da tela interativa, que o pessoal utiliza até nas faculdades de medicina, para ver o corte humano, para não mexer em cadáveres. Até certo semestre não pode mexer em cadáveres, então se usa essa tela. Tem o óculos virtual, que tu sobrevoa a Nova Prata e tu baixa em certos pontos. Além do campeonato de gamers aí, de FIFA, Counter Strike, o Cicred está trazendo cooperativas de mini empreendedores, digamos assim. Pequenos empreendedores que estão desenvolvendo produtos, empresas já empreendendo desde pequeno, startups, tudo voltado à tecnologia. Presidente, deixa o convite para quem está assistindo a Estúdio TV agora, que aproveite a Quarta Expo Prata, está aqui e espera todos, não é verdade? Isso aí, de hoje até domingo a gente está aqui esperando vocês. A gente montou aí um grande parque, um complexo aí, para receber todos os visitantes. Tem atrações diversas para toda a família, o dia inteiro aí, atrações, dois pavilhões de gastronomia, um de lanches, outro de gastronomia das etnias. 237 estandes, então a feira cresceu, então assim ó, tem muita variedade e o pessoal que vai vir não vai se arrepender. Quarta Expo Prata, a gente fala com a Corte da Festa. Rainha, conta pra gente, chegou o grande dia, todos os convites feitos, agora é só esperar o público por aqui, não é verdade? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo, nós fizemos um grande trabalho, principalmente nos últimos meses, nós divulgamos em toda a região a nossa festa, convidamos todos os municípios para vir comemorar com nós a nossa Quarta Expo Prata, porque estamos comemorando 100 anos de Nova Prata, né? A nossa Expo está dentro das comemorações do centenário e por isso a gente quer toda a região aqui comemorando com nós. E agora foi dada a largada, né? Fizemos a abertura e que todos possam vir comemorar com nós, estamos aguardando. Princesa, vou te pedir da expectativa, né? Pra esses dias que vêm aí, que devem ser com certeza muito marcantes. Boa noite. Boa noite e com certeza, como a Kathleen falou, a gente está comemorando a Expo dentro do centenário do município, então as expectativas são enormes e que seja um grandioso evento. Que bacana, vou perguntar pra outra princesa também, a expectativa pra esses dias que vêm aí, que com certeza devem ser grandes. Com certeza, né? Então a gente teve um trabalho árduo até aqui, mas com certeza colheremos esses frutos, né? Então esperamos que toda a população de Nova Prata e região compareça pra prestigiar nosso grande evento, nossa maior festa. Rainha, deixa o convite pra quem está assistindo a Estúdio TV que venha, participe da Quarta Expo Prata. É isso mesmo, então hoje de 11 a 15 de outubro até domingo, nós estaremos realizando a Quarta Expo Prata, tem muita novidade, tem o bar nas alturas, tem o pão assado no forno. Então a gente está esperando vocês, sem falar do show nacional com o Felipe Araújo, no dia 12, amanhã de noite. Estúdio.